Música Nesta semana no Saber Direito, o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, palestrante e professor de Direito Penal, Ailton Rodrigues, fala sobre legislação penal extravagante e o Estatuto do Desarmamento. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para sabirdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sou o professor Ailton Rodrigues, bem-vindo ao Saber Direito. Dando continuidade na nossa terceira aula, vou resgatar um pouco do artigo 15, que a gente analisou na aula anterior, vou resgatar um pouco, falar um pouquinho dele mais, para que a gente possa avançar lá para o artigo 16. O artigo 15 é o artigo que trata do disparo de arma de fogo, é isso? A literalidade do artigo, vamos ler aqui, né? A literalidade do artigo, vamos lá? Vamos lá. Ele diz o seguinte, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado, ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Eu analisei na outra aula, né? Que esse disparo de arma de fogo, ele deve ocorrer em local habitado, é isso? Nas adjacências, ou via pública ou em direção a ela. E aí eu falei para você o seguinte, olha, se aquele policial, policial, por exemplo, vamos supor que ele foi lá para dentro de uma floresta lá e tal, e aí realizou, né, para dentro de uma floresta, realizou um disparo de arma de fogo. Ele realizou um disparo para o alto, ele tem porte, o fato vai ser considerado atípico. Agora, ele deixou o carro dele, né, uma via pública, porque ali tem uma via pública. Fica um pouco distante, mas tem uma via pública, até foi a via pública que ele teve acesso a essa floresta. Veja que nessa situação, se ele pega a arma de fogo dele, ah, vou dar um susto para quem, se alguém estiver se aproximando do meu carro. Aí ele vai dar um tiro, ele em local ermo dá um tiro na direção de via pública. Vai responder, vai responder pelo disparo, tá? É claro que, é, é, só para, ele tem que verificar, é, porque também é uma situação, vamos supor que ele deu um disparo em direção à via pública, né, mas ele sabe que naquela via pública ali, é, passam diversos carros, diversos carros passam ali, é um local que sempre está transitando carros. Então, a meu ver, ele pode responder até por tentativa de homicídio com o dólar eventual, né. Aquele que realiza um disparo em direção a uma via pública, onde há uma, uma, uma passagem de uma grande movimentação de veículos, é, ele está assumindo o risco, né. Então, é bom até dar uma olhada, né, num contexto fássico e tudo. Mas, enfim, as provas de concurso, vai falar em direção à via pública, nem vai entrar nesse mérito. Aí ele vai responder só por disparo de arma de fogo, tá certo? E aí eu dei um exemplo também, se for uma questão do mérito que não tem porte, ele se encontra lá no local ermo, realiza um disparo para o alto, não vai responder pelo disparo, mas vai responder pelo porte. A mesma situação, se ele está dentro desse local ermo, ele realiza um disparo em direção à via pública, vai responder por disparo de arma de fogo, tá. Muito importante essa questão do disparo. Outra coisa que eu deixei, que eu deixei para analisar agora, né, nessa terceira aula, é em relação à possibilidade de fiança no disparo de arma de fogo. Será que é possível o arbitramento de fiança por parte da autoridade policial no delito de disparo de arma de fogo do artigo 15? Veja bem, parágrafo único, ele veda a concessão de fiança, não veda? Você está aí com a sua lei. Mas tem que ficar muito atento, porque esse parágrafo foi considerado inconstitucional, tá. O parágrafo único, que trabalha aí com a questão da vedação da fiança, foi considerado inconstitucional pelo STF. Então, tanto no porte, o parágrafo único do 14, como no artigo 15, o parágrafo único também, o parágrafo único do 15, foram considerados inconstitucionais. Não só eles, tá, como também o artigo que a gente vai analisar depois, que é o artigo 21, né, que veda a liberdade provisória. E aí, por quê, né? Porque hoje é o seguinte, a regra hoje é a liberdade, né? A regra hoje é a liberdade. A Constituição Federal, né, é considerada o Estatuto das Liberdades Públicas, não é isso? Assim, um nome que se dá, né? Alguns doutrinadores chamam, né? A Constituição Federal, ah, é o Estatuto das Liberdades Públicas, né? Veja bem, ah, que a Constituição Federal, ela trabalha, né? Até mesmo nos crimes inafiançáveis, que até a própria Constituição, ela veda, você hoje tem uma possibilidade de liberdade provisória. Claro, uma liberdade provisória sem fiança, né? Você tem a liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Então, você vê que hoje a regra é liberdade. E aqui, no que se refere aos crimes da Líder 1826, o legislador foi taxativo, né? Ele entende que é a possibilidade de liberdade provisória, inclusive sem fiança. Por isso que considerou inconstitucional essa vedação lá do artigo 14, parágrafo único, bem como do artigo 15. 14, parágrafo único, porte ilegal de arma de fogo e o 15, disparo de arma de fogo, tá? Então, fica muito esperto no que se refere a essa vedação, essa vedação tanto do parágrafo 4º como lá do parágrafo 5º, do parágrafo 4º, não. O parágrafo único do artigo 14 e o parágrafo único do artigo 15 foram consideradas, as vedações foram consideradas inconstitucionais, tá? Bem, ainda no que se refere à questão aqui do disparo de arma de fogo, eu quero chamar a atenção ainda para um contexto fático muito interessante. Eu pergunto para você, a realização de diversos disparos, configura a pluralidade de crimes, se eu realizar 5 disparos, eu vou responder por 5 crimes e disparos de arma de fogo. E aí, você tem que ficar muito esperto, porque confidera-se a pena crime único, tá? Confidera-se a pena crime único. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se o agente realiza 5 disparos, ele vai responder por um crime só, disparo de arma de fogo. É claro que a quantidade de disparos será analisada pelo juiz, né? Circunstâncias, judiciais e tudo. O juiz vai analisar, né? Olha, é porque você tem uma escala penal, né? Um disparo, você tem uma escala penal, tá? De 2 a 4 anos. O juiz vai analisar. Peraí, o cara realizou um disparo, aí na dosimetria da pena o juiz vai pegar mais leve. Agora, o cara pegou, deu 15 disparos de arma de fogo, né? Em via pública. Aí, ele vai responder, vai ter uma pena bem mais severa, né? Então, você vê, dá para perceber que há aí a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade no que se refere à aplicabilidade da pena, né? Isso é interessante. O juiz, ali na dosimetria da pena, analisando o artigo 59, né? O juiz, ele vai ter esse raciocínio, né? Então, pluralidade de disparos necessariamente configura crime único e a quantidade de disparos serão analisados na dosimetria da pena, tá? Então, o artigo 15, muito importante, falamos aqui do disparo de arma de fogo, né? É muito importante em relação a essa proteção que o Estado quer dar, né? Tipificando esse tipo de conduta. E veja que a Lei nº 10.826, ela fragmenta, né? Diversas condutas, dando tratamento penal bem diferenciado, tá? A gente agora avança para analisar o artigo 16. O artigo 16, ele trabalha no sentido de criminalizar, né? O artigo 16, ele criminaliza a conduta de posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção em relação ao artigo 16. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção em relação ao artigo 16. O artigo 16, tá? Que trata aí da posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. Veja que o 16, quando a arma for de uso restrito, a lei, ela dá o mesmo tratamento penal à posse e o porte. Como assim, professor? Eu não entendi. Eu estou falando para você que quando uma arma de fogo é de uso permitido, quando você tem a posse irregular ou quando você tem o porte ilegal, você tem tratamento penal diferenciado. Porque quando a arma de fogo for de uso permitido, você tem a posse tipificada no artigo 12 e você tem o porte tipificado no artigo 14, com penas, inclusive, diferentes. Então, veja que é um tratamento penal diferenciado quando a arma de fogo for de uso permitido. Agora, quando você tem uma arma de fogo de uso restrito, se você é enquadrado na conduta de possuir ou se você é enquadrado na conduta de portar, você vai ter o mesmo tratamento penal. Então, aquele que possui, bem como aquele que porta arma de fogo de uso restrito, recebe o mesmo tratamento penal. Ou seja, é enquadrado na mesma figura típica. E aí, puxando um pouco o gancho, falando um pouco do 16, mas que vai servir também lá para o 14, a gente tem que verificar que são tipo penais considerado tipo penal misto alternativo, ou de conteúdo variado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você praticar uma conduta, uma conduta já configura. Se você praticar duas condutas ou três condutas do verbo do tipo, verifica que o crime é único. Veja bem, o tício, ele adquiriu uma arma de fogo de uso restrito. E aí, ele passou a portar essa arma de fogo. Será que ele vai responder por dois crimes? Por ter adquirido a arma de fogo e por portar a arma de fogo, não. Vai responder por um crime só. E aí, é porque é de conteúdo variado, crime misto, de condutas variadas. Então, você verifica que é um crime misto alternativo. O importante, tanto serve aqui na análise do 16, como no 14. Então, tipo misto alternativo, veja que se ele praticar três condutas ali, ele vai responder por um crime único. Agora, também você tem que ficar esperto no que eu vou falar. É claro que depende do objeto. Porque, veja, se em um momento ele adquiriu uma arma de fogo, adquiriu essa arma de fogo, tá, legal. Aí, em um outro momento, ele adquiriu uma outra arma de fogo e vendeu. Veja que os objetos agora são diferentes. Então, veja que aí ele vai responder por dois crimes, né, porque são armas diferentes. Então, ele responde por dois crimes aí. Então, fica muito esperto nessa questão da tipificação dessas condutas. No artigo 16, analisando aqui, assim, muitos aspectos que eu abordei lá no 14 vai servir aqui no 16, tá. Vou analisar outros aqui, mas veja que, em tese, por exemplo, na questão de portar uma arma de uso restrito, desmuniciada, vai configurar. A questão de portar, por exemplo, uma arma de fogo, de possuir, né, uma arma de fogo, uma munição, né, uma munição de uso restrito, será que configura, será que tem aplicabilidade de princípio e significância? Também não tem, tá. Então, muitos aspectos que eu analisei no artigo 14, você considera aqui no 16, tá. Uma coisa importante que eu quero chamar a sua atenção em relação ao artigo 16, é, em relação, eu já tinha trabalhado lá no 14 também, o porte de armas, né, de calibre diferente. Então, se eu estou portando uma arma de fogo de uso restrito e uma arma de fogo de uso permitido, eu vou responder pela de uso restrito e a arma de fogo de uso permitido vai ser considerada na dosimetria da pena. Outro fato importante também, que eu vou tratar aqui no 16, eu tratei no 14, eu tratei no 12, né, que trata-se de crime permanente. E aí você pode ter a aplicabilidade da súmula 711 do STF, né. Ou, por exemplo, ó, vamos supor, aqui, ó, eu tenho uma pena no artigo 16, que é de reclusão de 3 a 6, 3 a 6. Aí o Tício, ele está portando essa arma de fogo, hoje, a pena é de 3 a 6. Aí, ele continuou portando essa arma de fogo, tá, aí passou, passaram, sei lá, dois dias, a polícia abordou. E ele continua portando a arma. E nesse dia da abordagem, saiu uma lei nova, uma lei mais severa, passando a pena de 3 a 9. Será que vai poder se aplicar essa pena? Vai. Por quê? Porque o crime é permanente, tá. E aí você vai raciocinar lá no teor da súmula 711 do STF. Tranquilo? Outro aspecto importante, que eu tenho que tratar ainda aqui no que se refere ao porte de arma de fogo de uso restrito, é na possibilidade de fiança. Veja que é possível a aplicabilidade de fiança no artigo 16. Porém, você tem que ficar muito atento, tá, porque o delegado de polícia só pode arbitrar fiança nos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. Fundamento, artigo 322 do Código de Processo Penal. Pois bem, professor, mas você falou que é possível fiança, como assim? E quem vai poder arbitrar essa fiança? Eu falei, na esfera policial não vai ser possível, porque o artigo 322 do CPP veda essa possibilidade. O delegado pode arbitrar fiança até 4 anos. A escala penal de até 4 anos, tá, de 1 a 4 anos, até 4 anos o delegado vai poder arbitrar fiança. Fora isso, somente na esfera judicial. Vai ser possível fiança? Sim. Na esfera policial não. Na esfera judicial o juiz pode arbitrar fiança e conceder liberdade provisória. E o juiz também, se entender ausente os pressupostos da prisão preventiva, ele pode também conceder liberdade provisória sem fiança. Hoje, assim que tendo a regra, né, a liberdade, o juiz pode conceder liberdade provisória desde que ausente os pressupostos da prisão preventiva, lá previsto no artigo 311, 312, 310 também fala um pouco, em relação à prisão preventiva, tá, do CPP, eu digo, né. Então tem que ficar esperto nessa situação, tá. Então, se o Tício foi abordado portando uma arma de fogo de uso restrito, foi abordado, foi levado para a delegacia, o delegado vai poder arbitrar fiança? Sim ou não? Não. Por quê? A pena é superior a 4 anos. Mas é possível fiança? Sim. Somente o juiz vai poder arbitrar fiança. Mas é possível a liberdade provisória sem fiança? Também. Aí fica a critério do juiz, tá. Vamos uma perguntinha, então? Vamos dar uma perguntinha aqui em relação à nossa aula. Vamos lá? Aquele que tendo porte de arma de fogo, realiza disparo acidental, responde pelo delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da lei 10.826. Outra pergunta é importante, né? A gente até trabalhou um pouco essa questão já aqui no artigo 15. E aí, como eu tinha falado, a conduta lá do artigo 15 é uma conduta dolosa. Ele tem que ter intenção de realizar o disparo de arma de fogo, não é isso? Então, se ocorre um disparo acidental, se o policial, por exemplo, está realizando a manutenção na sua arma e a arma acabou atirando, olha que o fato vai ser atípico. Professor, mas ele não responde? Calma. Eu estou falando penalmente. Penalmente não responde. Agora, é claro, se for uma questão de negligência, ele tem que ver, né? Porque tem a questão disciplinar lá. Mas penalmente não responde porque a conduta lá do artigo 15, né? Que é o disparo de arma de fogo, é uma conduta dolosa. Ele tem que ter a intenção de realizar o disparo. Olha, eu quero disparar. Aí sim, ele responde no 15, tá? Agora, se ocorreu um disparo acidental, né? Ali na hora, ele foi fazer uma manutenção na arma, acabou atirando, ele vai responder, aí ele não vai responder em relação ao 15. Aí, é claro que se ele for fazer uma manutenção na arma, a arma atirou e atingiu alguém, e essa pessoa veio a óbito em decorrência desse disparo, ele vai responder, não pelo disparo, mas vai responder pelo delito de homicídio culposo, não é isso? Porque a conduta, o resultado decorreu de uma conduta culposa. Aí você tem um homicídio culposo lá. Eu estou falando, aquele disparo que é realizado, mas não atingiu ninguém, tá certo? Não atingiu ninguém. Provocou até um dano. Também não responde pelo dano, porque o dano você só responde se for doloso, né? Dano doloso, claro, é a regra aí no que se refere ao Código Penal, porque é possível também um agente ser responsabilizado por dano culposo. Sabia disso? É o dano culposo. Para os que não conhecem, dá uma analisada lá na Lei 9.605, lei que trata de crimes ambientais, ela tipifica o dano culposo, tá? Agora, no que se refere ao Código Penal, não há possibilidade, porque lá no artigo 163, o dano, a conduta é dolosa. Então, fica só essa dica aí em relação à Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. Continuando aqui no 16, que é a arma de fogo de uso restrito, eu vou chamar a sua atenção agora que a lei no artigo 16, voltando um pouco aqui, a gente sempre fala de arma, mas é bom sempre ressalvar, né? Se salientar que não só a arma, o acessório ou munição, são objetos, material do crime, não é isso? A arma de fogo, acessório ou munição. De uso proibido ou restrito. Agora, a lei também trabalha de uso proibido. Arma de fogo de uso restrito. Arma de fogo de uso restrito. São utilizados aí, via de regra, por integrantes das Forças Armadas, instituições de segurança e pessoas habilitadas. É possível o porte de arma de fogo de uso restrito, mas a pessoa tem que ser habilitada a todo um controle aí do comando do Exército. Arma de fogo de uso proibido. É aquela que nem o comando do Exército pode autorizar. Como assim, professor? Dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Um canhão, por exemplo. Você pode portar um canhão na sua casa? Está portando um canhão na rua? Não. Porque é uma arma de fogo de uso proibido. Então, é aquela arma de fogo que não há possibilidade da concessão de porte. Arma de fogo de uso restrito, você tem a possibilidade. Arma de fogo de uso permitido, você tem a possibilidade. Mas arma de fogo de uso proibido não é possibilidade, não existe a possibilidade do porte desse tipo de arma. Analisando ainda o artigo 16, no que se refere à questão da aquisição de arma de uso restrito, no que se refere à aquisição da arma de fogo de uso restrito, produto de crime, eu vou ter o mesmo raciocínio que eu tive lá no 14. Ou seja, se essa arma de fogo de uso restrito é produto de crime, eu vou responder aí pela aquisição de arma de fogo e pela receptação. E aí, esse raciocínio vai servir também para o 14. Veja bem, se eu estou realizando essa aquisição dessa arma, eu sei que é produto de crime, e veja que eu vivo disso. Eu vivo de adquirir arma, produto de crime e revender. É um comércio. Aí, você tem que ficar esperto. Porque aí a conduta vai ser enquadrada em outro tipo penal. Porque se é uma atividade comercial, ele vai responder pelo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo, e vai responder pela receptação também. Bens jurídicos, tutelados, são diferentes bens jurídicos tutelados. É por isso que responde por dois crimes. Se foi só uma compra, fulano, o tício, por exemplo, o que aconteceu? O tício, ele adquiriu uma arma de fogo, produto de crime. Mas foi uma coisa eventual. Vamos supor que seja de uso restrito. Aí vai responder pela receptação e pela aquisição de arma de fogo de uso restrito. Agora, se ele adquiriu uma arma de fogo de uso restrito, sabendo que é produto de crime, e aí também na outra conduta, ele tinha que saber que é produto de crime, veja que se ele adquiriu essa arma de fogo, sabendo que é produto de crime, e ele tinha intenção, ele vive disso, de comprar arma furtada ou roubada, e vender para outras pessoas, ele vai responder pela receptação e pelo comércio ilegal de arma de fogo. Então, veja que tem que analisar o contexto fático. A gente vem aqui analisando, fechando o artigo 16. Presta atenção agora no que eu vou falar. Vamos analisar aqui o parágrafo único. Preste atenção no parágrafo único do artigo 16. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 16. O parágrafo único, ele trabalha o seguinte, o parágrafo único, ele diz o seguinte, nas mesmas penas incorre quem? Nas mesmas penas, qual pena, professor? Aqui, nas mesmas penas do uso restrito. Ele diz, quem? Suprimir, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma ou artefato. Veja bem que o parágrafo único, olha, vou ler de novo, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Quando a lei diz arma de fogo, e a lei fala, vai responder nas mesmas penas, ou seja, nas penas da posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, e ele fala arma de fogo, eu chamo a sua atenção, no inciso 1, a lei mencionou se a arma tinha que ser de uso permitido ou restrito? Você que está analisando aí a lei, está acompanhando comigo aqui, fazendo as suas anotações, eu pergunto para você, a lei aqui, ela está me mencionando se é de uso permitido ou restrito? Não está. Então, veja só um exemplo. O Tício foi abordado pela polícia militar, na rua, ele está portando uma arma de fogo de uso permitido. Portar arma de fogo de uso permitido, responde no 14 ou no 16? No 14. Ele está portando, ele não tem autorização legal, quando eu falasse em portando, é porque já não tem autorização legal, para alimentar lá do tipo. Mas, verificou-se que essa arma tinha um sinal de identificação raspado. Eu pergunto para você, ele vai responder pelo porte, lá do 14? Não. Então, pode uma pessoa portar uma arma de fogo de uso permitido responder nas penas do uso restrito? Pode. Quando? Quando ele portar a arma, quando essa arma, por exemplo, tem lá sua numeração, sinal de identificador raspado. Então, ele vai responder nas penas do restrito. Então, se ele for, aí, nessa situação, que ele foi abordado, portando essa arma de fogo de uso permitido, foi levado para a delegacia. Aí, o delegado está lá. Aí, chegou lá, os policiais militares. Ô, delegado, tem o Tício aí, chegou, o que aconteceu? O delegado vai tomar conhecimento, vai fazer o seu juízo de valor. O delegado fica na ponta da linha, faz o juízo de valor, é importante a independência do delegado de polícia. O delegado de polícia é o primeiro contato com a sociedade. Ele é o elo fundamental que liga o fato ao judiciário. A importância aí do papel do delegado de polícia, tem que ser a sua independência, e muito importante. E aí, falando em relação ao delegado, e olha só que o delegado tem que ter a sua independência, até para analisar os casos concretos, o delegado vai ter que verificar. Mas, policiais militares, como, o que ocorreu? Essa arma é de uso permitido, a cabeça do delegado. Olha, opa, uso permitido, eu já vou poder arbitrar a fiança aqui, porque de uso permitido, a pena não é acima de quatro anos. Aí, o delegado pegou a arma de fogo, notória, estava lá raspada. Arma de fogo de uso permitido, raspada. Então, o delegado, opa, já não posso mais arbitrar a fiança. E aquele que foi abordar, ele falou, delegado, ele estudou um pouquinho de direito. Ó, delegado, mas não é de uso permitido? Ele falou, uso permitido, a arma é. Mas, ela tem a numeração do sinal identificador raspado, e, portanto, responde nas penas do restrito. E se responde nas penas do restrito, a pena é acima de quatro anos. E se a pena é acima de quatro anos, eu não posso arbitrar a fiança com o fundamento 322. Portanto, você vai ficar preso. Mas, delegado, eu não posso nem ter, será que eu vou poder ter uma fiança? Será que eu vou poder responder a liberdade? Aí, né, aí o delegado já sai, porque, em homenagem ao princípio da independência, né, aí é com o juiz, né, o judiciário que vai analisar com a sua independência, é um papel do judiciário muito importante, é o judiciário que vai analisar, né, o juiz, ele não fica preso à tipificação, inclusive, do delegado. O juiz, ele tem a sua independência, como o delegado também tem a sua independência, né, cada um trabalhando, é, lá com as suas atribuições, né, aí, fortalecendo o Estado Democrático e Direito. Então, importante é isso, tá? Então, mesmo que a arma seja de uso permitido, né, foi abordado, se a numeração está raspada, foi levada para a delegacia, o delegado não vai poder arbitrar a fiança. Por quê? Vai responder nas penas do restrito, tá? Muito importante aí. E tem outras situações aqui que a gente vai analisando, tá? O inciso 2, ele fala aqui, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fim de dificultar ou, de qualquer modo, induzir a erro à autoridade policial, perito ou juiz. Então, ele modifica, né, tenta modificar ali a arma de fogo para torná-la, é, com a potencialidade de uso restrito, vamos supor, ele tem uma arma de fogo de uso permitida, ele faz uma alteração na arma para criar, né, uma potencialidade como se fosse uma arma de uso restrito, né? Tem um grande exemplo aí, troca o cano e tal, mas perceba, ou também ele pode querer alterar essa arma para induzir a perícia a erro, né, ou o juiz a erro. Veja que vai responder também aqui no artigo 16, parágrafo 1, que a lei fala, né, como ela fala assim, de tornar de uso proibido ou restrito, é claro, ela está se referindo aqui à arma de fogo de uso permitido especificamente no que se refere a esse inciso que a gente está analisando, tá? Vamos continuar? Legal, vamos lá. Possuir, né, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, eu vou chamar sua atenção porque agora a lei tratou do artefato explosivo ou incendiário, né? Veja bem o que a lei trata aqui no inciso 3. Possuir, detiver ou fabricar, empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, é importante estar artefato explosivo ou incendiário é aquele que está possuindo, né, que está fabricando aquilo. Veja que agora a lei não só trata do, 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 agora a lei dá um tratamento penal ao artefato explosivo ou incendiário. Então, veja que o artefato explosivo ou incendiário também passa a ser também objeto material aqui da lei, tá? Então, muito esperto, a lei não só trata só do, do, do arma de fogo, acessório e munição e aqui até uma extensividade no que se refere ao artefato explosivo ou incendiário. Continuando a análise aqui dos incisos, é, eu vou analisar agora o inciso 4. Olha só a redação do 4. Portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer arma de fogo com numeração, marco ou qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido, ou adulterado. É importante aqui o inciso 4, tá? O inciso 4, ele, na verdade, ele remete, ah, ele agora que trata aqui da, 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 da questão do porte, né? Então, aquele raciocínio que eu fiz no inciso 1, que eu falava do porte, é, passa esse raciocínio aqui pro inciso 4, tá? Em relação àquele que porta arma de fogo com numeração adulterada. E o inciso 1, ele vai responder porque é a pessoa, lá no 1, agora voltando pro 1, né? Aqui a gente fez uma troca de incisos, mas já acertamos aqui. No inciso 1, é aquele que realiza, né? Ele faz a adulteração do sinal de identificação e responde, tá? E no 4, é aquele que porta aquela arma adulterada. tanto a arma de uso permitido, tá? A arma de uso permitido, se ela tem um sinal de identificador raspado, responde aqui, tá? Então, veja que, não vai receber lá as penas do 14, tá? Então, só se raciocine aí do inciso 1 pro inciso 4, permanece, né? Só fazendo essa troca aí, porque lá no inciso 1, ele trabalha lá na questão da, da, da alteração do sinal de identificador e no 4 fala em relação ao porte de arma de fogo de uso permitido, né? Que esteja aí, é, com a numeração do sinal de identificador alterado. Aproveitando aí esse gancho, né? Dando aquela respirada, a gente vai, agora, pegar uma perguntinha do aluno que tá colaborando aqui com a nossa aulinha. É possível arbitramento de fiança na esfera policial quando da prática do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16 da lei 10.826? É, o que a gente vem abordando, né? Vem aí massificando na questão da possibilidade de fiança. Hoje, a liberdade é a regra, né? Então, veja que é possível, tá? A concessão da, 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 da fiança tanto no crime de posse como porte ilegal de arma de fogo lá do artigo 16. O artigo 16, ele dá o mesmo tratamento penal, tanto a conduta de possuir ou portar arma de fogo de uso restrito. Lembrando sempre que é possível a fiança, mas somente na esfera judicial. O delegado de polícia não pode arbitrar a fiança, por quê? Porque a pena ultrapassa os quatro anos, tá certo? Então, o delegado de polícia por fundamento lá no artigo 322 no quadro de processo penal só pode arbitrar a fiança nos crimes cuja pena não seja superior a quatro anos, né? Então, aproveitando esse gancho aí que a questão nos proporcionou, a gente trabalhou um pouquinho mais na questão da fiança, né? Esses aspectos aí, então, sempre entendendo. Fiança, é possível? Sim, somente na esfera judicial. Esfera policial não é possível, sobretudo por causa da pena e o artigo 322 ele estabelece a possibilidade de fiança por parte do delegado de polícia nos crimes cuja pena não seja superior a quatro anos, tá? Importante a pergunta aí, né? A gente retomando um pouco aí. O 5, analisando ainda o 16, o inciso 5, ele fala o seguinte, vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente arma de fogo, acessório, munição ou explosivo, entrou explosivo, né? a criança ou adolescente. Lá no artigo 14, no artigo 14, perceba que é típica a conduta de entregar arma de fogo, concorda? No 14, vamos supor que eu tenho arma de fogo de uso permitido. É típica a conduta de entregar arma de fogo. Se eu tenho uma arma de fogo de uso permitido e entrego a alguém, eu vou responder no 14 em tese. Por quê? Porque se esse alguém figurar como criança ou adolescente, aí o jogo é duro. O jogo é duro porque eu vou ter que, eu vou, minha conduta será enquadrada no 16, inciso 5. Porque eu entreguei arma de fogo. O 5 diz o seguinte, olha, é entregar arma de fogo, entregar arma de fogo. O 5 não diz se é arma de uso restrito ou uso permitido. Então, tanto se ocorre a entrega de uma arma de fogo de uso permitido ou de uma arma de fogo de uso restrito à criança ou adolescente, vai responder no artigo 16, inciso 5. Está certo? Vai receber as penas de uso restrito. Tá. Outro detalhe, muito importante, que você tem que ter. É, e se for arma branca? Se for arma branca, será que vai se constituir contravenção penal? Não. Se for arma branca, a conduta será tipificada no ECA, porque lá no ECA tem a previsão, né? Entregar arma de fogo a criança, entregar arma, corrigindo, entregar arma à criança ou adolescente. Ora, se arma de fogo foi tipificada aqui pelo princípio da especialidade, arma de fogo aqui, artigo 16, inciso 5. Então, arma, quando o ECA diz arma, então ele só está se referindo agora à arma branca, porque arma de fogo vai entrar aqui, tá? Então, fica muito esperto aí na questão do 16, né? Trabalhando esse inciso 5, que a gente vem trabalhando aqui, essa entrega de arma à criança e adolescente, tá? Outro detalhe, tem que chamar a sua atenção, é claro que o direito, ele trabalha com a responsabilidade penal subjetiva. o que quer dizer responsabilidade penal subjetiva? Responsabilidade penal subjetiva quer dizer o seguinte, a pessoa só pode responder, né, movida pelo dólar ou pela culpa. Responsabilidade penal subjetiva. É entregar arma de fogo à criança e adolescente. O Tício, ele tem uma arma de fogo, aí viu o Mérvio passando, aí Mérvio, toma aí, arma de fogo, e quis entregar. Rapaz, o Mérvio era adolescente. Será que ele vai responder arma de fogo, de uso permitido? Será que ele vai responder pelo 14, porque arma de uso permitido, ou vai responder pelo 16, inciso aqui no 16, no inciso 5? Porque entregou para adolescente. Aí, você tem que saber se o agente, se ele tinha conhecimento da idade da pessoa. Ou seja, é claro que, aí você tem que verificar, ele tinha conhecimento, ele tem que saber que é adolescente, ele tem que saber que é criança. ele pode alegar um erro de tipo, eu estou falando em alegar um erro de tipo para fugir do 16, para responder só no 14. Como assim, erro de tipo? Ah, o Tício, acho que eu estou falando do Tício, o Tício, agora você não estou, então vai ser o Tício, o Tício, ele está com arma de fogo, aí o Mérvio passou, aí ele é Mérvio, toma essa arma de fogo aí, rapaz, o Mérvio tinha 17 anos, mas quem, assim, o cara olha para o Mérvio, ele parece ter 30, tem uns caras, tem umas pessoas que assim, tem 17 anos, parece ter 30. Para ele, era um adulto, ele quis entregar arma de fogo, quis, mas foi para adolescente? Não, porque ele decidiu em erro de tipo, o contexto fático levava ao conhecimento que era uma, era um adolescente, que era um adulto, foi por isso que ele entregou arma de fogo, ele até queria entregar, mas a vontade não era entregar para um adolescente, era para um adulto, e o Mérvio aparentava ser um adulto, ele errou no contexto fático, então, ele pode se afastar, né, ele pode se afastar, se for um erro, por exemplo, que ele não tinha como saber, ele pode se afastar do 16, mas no 14, ele vai responder, tá, então, tem que saber aí dessa circunstância, tá, no caso concreto, de prova, há essa necessidade de ter o conhecimento da situação, né, a maioria das majorantes das causas de aumento de pena, geralmente você tem que, né, saber, ter o conhecimento que você está agindo, mediante aquela circunstância, né, que causa aquele aumento, né, por exemplo, quando se fala de mulher gestante, o agente, ele tem que saber que a pessoa se encontra numa situação de gestante, tá certo? Legal, então, a gente vem aqui analisando o artigo 16, né, sobretudo aí, agora a gente analisou a questão da entrega de arma para o menor, não é isso, menor de adolescente, criança ou adolescente, notadamente, no que se refere, se for uma entrega de arma branca, vai responder no ECA, não é isso, se for uma entrega de arma de uso permitido, vai responder como se fosse de uso restrito, não responde no 14, porque aqui tem uma situação especial da criança e adolescente, tá certo? Então, tem que ficar muito atento a isso aí. Vamos avançar? A gente vem avançando, então, agora, analisando o inciso 6. o inciso 6 diz o seguinte, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal, adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Muito interessante isso aqui, muito interessante isso aqui, vou ler de novo, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Você tem o Zuclindo, agora eu vou falar do Zuclindo, que é um amigo meu aí, você tem o Zuclindo, tá certo? O Zuclindo, o Zuclindo, ele é policial, ele tem porte, porte de arma de fogo, ele tem a arma dele. Aí ele foi lá para o stand, ele gosta de realizar tiros, aí foi para o stand, tal, 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 enfim. Acabaram as munições, acabaram as munições. Ele tem porte, sabe o que ele fez? Vou recarregar a munição, eu mesmo, vou recarregar. Então ele desempenha essa função, ele começa a recarregar munições para reutilizar. Veja que ele tem porte, veja que ele tem porte, veja que a munição, tanto faz se for de uso permitido ou uso restrito, ele vai responder, vai responder, vai responder nas penas do uso restrito. Então veja como é complicado, então não é pelo fato dele ser policial que ele vai poder recarregar munição, olha o tipo penal, o tipo penal fala, aqui, produzir, recarregar, reciclar, sem autorização legal ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Olha, que ele também adultera, ele tenta colocar a potencialidade de uma munição, por exemplo, uma potencialidade de uma munição, por exemplo, de 38, ele tenta dar uma potencialidade de 9 milímetros, veja que ele altera, inclusive, a característica dessa munição. Então ele responde aqui, então não tem esse negócio, se é policial, posso recarregar, o cara vai responder, tá certo? Então a gente vem fechando aqui o artigo 16, fechando aqui com o inciso 6, que trabalha em relação a essa questão da reciclagem, e a gente começa a avançar agora para o comércio ilegal de armas de fogo. O comércio ilegal de armas de fogo está lá no artigo 17, né? Importante, eu venho falando isso aqui, a Lei 9.437, ela dava o mesmo tratamento penal àquele que possuía, àquele que portava uma arma de fogo, tá? Dava o mesmo tratamento penal daquele que possuía, daquele que portava uma arma de fogo e daquele também que vendia, né? Então recebia o mesmo tratamento penal. Hoje não, hoje você tem um tratamento penal diferenciado, né? A Lei 10.826, ela com esse espírito do legislador, Estatuto do Desarmamento, vamos desarmar, é o espírito do legislador da Lei 10.826, ou seja, criou tipos específicos, né? Para acomodar determinadas condutas, tá certo? Então, primeira coisa que vai chamar a atenção no que se refere aí a questão do comércio ilegal de armas de fogo. veja que esse comércio tem que ser um comércio, né? Aquela atividade comercial, né? Ou seja, ele tem que viver disso, é o cara que compra e vende armas, né? Veja que nessa questão de compra e vende armas, ele vai responder aqui no 17. Eu estou falando para você porque se for uma venda eventual, né? Se for uma coisa eventual, ele vai responder pelo 14 ou 16. Como assim, professor? Calma, vou explicar. O MEV, ele quer comprar uma arma de fogo. Aí, ele foi lá na banca do Tício, tá certo? Tício, vamos trocar um pouco. O Zucitel quer comprar uma arma de fogo. aí o Zucitel foi na banca do Zuclindo, Zucitel e Zuclindo. O Zucitel falou assim, Zuclindo, me vende uma arma. Aí, o Zuclindo vendeu uma arma para o Zucitel. Foi eventualmente, entendeu? Na banca não, digo, na casa, né? Foi na casa lá do Zuclindo. Aí, o Zucitel pegou essa arma, tá certo? Não foi uma compra eventual? O Zuclindo, ele não vive disso. Tinha uma arma lá, toma aí. O Zucitel, arma de uso permitido, vai responder por aquisição de arma de fogo de uso permitido. E o Zuclindo também vai responder, tá? Pela venda de arma de fogo de uso permitido. Os dois irão responder pela figura típica do 14. Bem, outro exemplo. O Zuclindo, cara, ele é vendedor de armas. Ele é vendedor de armas. Ele vende armas em todo momento. E o Zucitel quer comprar arma. Ele sabe que esse cara, ele vive disso. Aí, foi lá e comprou essa arma. Adquiriu a arma. Veja que se ele adquiriu a arma, vamos supor que seja uma arma de uso permitido, ele vai responder no 14. E o Zuclindo que vendeu a arma, ele vive disso, vai responder no 17. Por quê? Porque é atividade comercial, ele vive disso. Veja que é diferente, né? Então, você tem que ver. Concluindo, se for uma venda eventual, 14. Se for uma venda habitual, com habitualidade, ele vive da atividade comercial, de vender armas, vai responder no 17. Legal? Ah, então a gente já vai trabalhar em relação ao 17. O 17, naquele mesmo raciocínio, é um tipo penal, é um tipo misto alternativo, ou de conduta variada, não é isso? Ou, tipo penal misto, se eu falei, então. Porque, olha só, ele fala o seguinte, o 17, adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. Então, tem que estar no exercício de atividade industrial ou comercial, tá? Ou comercial ou industrial. Arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Veja que não é possível fiança, tá? Porque o crime, a pena é, a pena máxima aqui é oito anos, né? Então, não é possível fiança, eu digo aqui na esfera policial, que o delegado só pode arbitrar a fiança, o crime cuja pena não seja superior a quatro, tá? Legal. Exercício comercial. Aí, o parágrafo único, o parágrafo único aqui, ele fala o seguinte, equipara-se a atividade comercial ou industrial, tá? Para efeito deste artigo, aí ele fala, para efeito deste artigo, né? Qualquer forma de prestação, fabricação, comércio irregular, clandestino, inclusive exercido em residência. Verifique, então, que, tanto vai responder aquele cara que tem um comércio legalizado, ele tem um comércio, né? Legalizado. E veja que ele aproveita esse comércio e vende armas de fogo. Vai responder. como vai responder também aquele cara que tem uma coisa clandestina. Lá na casa dele, ele mantém essas armas lá e vai vendendo. Vai responder também, tá certo? Então, e outra coisa também, mesmo que uma empresa, ela tenha, ela, tem lá o registro, né, para vender arma de fogo, mas se ela vende essa arma de fogo em desacordo com a determinação legal, muito embora seja uma empresa que venda arma de fogo, o diretor vai responder também, tá? Então, tem que ter essa visão no que se refere ao comércio ilegal de arma de fogo, tá? Detalhe, né? Um crime habitual, isso aqui eu falei, tá certo? Tá. A doutrina aponta um exemplo, um exemplo, a doutrina aponta um exemplo, assim, que é muito interessante. Uma parte da doutrina entende assim. Entende o seguinte, se um indivíduo, ele adquire uma arma de fogo para a segurança do seu estabelecimento comercial, é uma parte da doutrina, eu digo, né, entende que ele deveria responder no 17. Por quê? Porque ele adquireu a arma de fogo para fazer a defesa do seu estabelecimento comercial. Então, adquireu essa arma de fogo no exercício e atividade comercial. Eu entendo diferente, assigo uma outra parte da doutrina, que quando ele fala assim no exercício e atividade comercial, é aquela arma de fogo que ele utiliza no comércio. Não é aquele cara que adquire uma arma de fogo para fazer a segurança do seu estabelecimento. Aquele cara que adquireu a arma de fogo para fazer a segurança do seu estabelecimento, entendo eu, data vende, que ele deve responder lá pelo artigo 14. Adquireu a arma de fogo artigo 14. Tá certo? E se ele tem essa arma de fogo no interior do seu estabelecimento, sem registro, aí ele responderia no 12, até possuindo aquela arma de fogo. Então, veja que tem essa diferença, mas eu aponto, uma parte da doutrina entende que deveria responder no 17. Eu acho que ofende até, inclusive, o princípio da proporcionalidade. Vamos a uma perguntinha dos alunos que estão colaborando aqui com a nossa aula. A diferença no tratamento penal entre o porte e posse legal de arma de fogo de uso restrito? Conforme a gente vem aqui analisando na nossa aula em relação ao artigo 16, o artigo 16, ele trabalha com a questão da posse, posse e porte ilegal de arma de fogo. No que se refere ao tratamento penal, que a gente tem uma diferença, né? Veja que se a arma for de uso permitido, você tem diferença no tratamento penal. Porque uma arma de fogo de uso permitido, se você tem a posse da arma, a posse irregular da arma de fogo, você tem a tipificação no artigo 12. Se você porta a arma sem autorização legal, portar, extra muro, não é isso? Você tem a tipificação no 14. E o 12, você tem uma pena e no 14, você tem uma outra pena. Veja que a lei dá um tratamento diferenciado para aquele que possui a arma e para aquele que porta a arma de fogo. Legal? Tá. Agora, no mérito da questão, o aluno quer saber o seguinte, professor, aquele que possui a arma de fogo e aquele que porta a arma de fogo de uso restrito, recebe a mesma pena ou tem pena diferenciada como ocorre no uso permitido? Essa é a pergunta. E aí, eu falo para você o seguinte, se você, o nome Uris do 16 é posse ou porte, ilegal de arma de fogo de uso restrito. Veja que a lei não fez essa diferença. A lei, ela veio assim, ela veio dar um tratamento tão severo que ela falou, seguinte, se for de uso permitido, quando for posse ou porte, tudo bem, eu vou fazer uma diferença aí no tratamento penal. Agora, se for de uso restrito, vai receber a mesma pena. Não interessa se estava possuindo ou portando. Então, no que se refere ao tratamento penal, recebe a mesma pena, não há que se falar em tratamento diferenciado por parte da legislação penal, especificamente a lei 10.826. Interessante a pergunta, muito importante aí. Outro detalhe que eu quero abordar com vocês aqui, em relação, ainda aqui no que se refere ao artigo 16, veja que a lei utilizou o termo, ela fala aqui no 16, no 17, a gente está analisando no 17, que é o comércio, ela trata de arma de fogo, acessório ou munição. Não entrou artefatos explosivos ou incendiário. Verificou isso aqui? Não entrou artefato explosivo ou incendiário. Então veja que a lei trata apenas do comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição e ela aqui não entrou o artefato explosivo incendiário. E outra coisa, esse comércio aqui, veja que a lei não tipifica falando assim, comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não, é comércio de arma de fogo. Então, tanto de uso permitido como de uso restrito irá responder. No que se refere ao artefato explosivo, a gente vai fazer uma análise quando da abordagem agora, que a gente vai entrar agora no tráfico internacional de armas, não é isso? O artefato explosivo, artefatos que são proibidos, essa importação e tudo, você vai ver que ele pode até responder lá no crime de contrabando. A gente vai analisar isso agora, a gente vai analisar na nossa próxima aula, tá certo? Meu nome é Euton Rodrigues, sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, agradeço aí o seu acompanhamento na nossa aula, ter ficado atento aí e tudo, é isso aí, não perca a nossa próxima aula, tá certo? Obrigado aí, até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para sabirdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri